A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele voltou! O papai tá com um bigodinho novo. Depois que eu fui embora, eu descobri a fonte do poder máximo. Parece grande. Sonho com isso há muitos anos. Espero que não seja tarde demais. Desculpa, quem é você? Meu nome é Tails. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, uma zoação leve. Segundo passo, eu não faço ideia. Segura! Não foi tão ruim. A previsão do tempo para hoje é de 100% de chance de aventura. Devolvendo-o ao Remedente. Aceita. Você nunca vai pegar o meu poder. Parece que eu preciso do seu poder. Cadê a minha educação? Sonic, te apresento o Narcos. Que A CIDADE NO BRASIL Cars Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti